Essa mina é gringa, pique Shakira, me alucina Me deixa pirado com seu rebolado De nega mulata, daquelas braba que joga raba Na minha cara, de mini saia Pra frente e pra trás, é como ela faz Sabe dar aula, ela dança demais É que hoje ela tá no toque da minha GLE Se quer ver se acha que é Balmey, eu mando pra você Balanciaga, sandália pra dentro, deixa gata, pode escolher É que hoje ela tá no toque da minha GLE Se quer ver se acha que é Balmey, eu mando pra você Balanciaga, sandália pra dentro, deixa gata, pode escolher É que hoje ela tá no toque da minha GLE Se quer ver se acha que é Balmey, eu mando pra você Balanciaga, sandália pra dentro, deixa gata, pode escolher Você pode escolher, sandália pra dentro, deixa gata Javity, ai 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 amor, me dá água, essa é mais uma do DJ Nando, Deus me livre Essa minha negrinha, pique Shakira, me alucina Me deixa pirado, com seu rebolado De nega mulata, daquelas braba, que joga raba Na minha cara, de mini saia Pra frente e pra trás, é como ela faz Sabe dar aula, ela dança demais É que hoje ela tá no toque da minha GLE Se quer ver se acha que é Balmey, eu mando pra você Balanciaga, sandália pra dentro, deixa gata, pode escolher É que hoje ela tá no toque da minha GLE Se quer ver se acha que é Balmey, eu mando pra você Balanciaga, sandália pra dentro, deixa gata, pode escolher É que hoje ela tá no toque da minha GLE Se quer ver se acha que é Balmey, eu mando pra você Balanciaga, sandália pra dentro, deixa gata, pode escolher Você pode escolher, sandália pra dentro, deixa gata GG Ch droite, ai, ai, ai amor Me dá água, essa é mais uma do DJ Nando Deus me livre Socorro